Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje será um pouco diferente. Vou compartilhar uma experiência pessoal que aconteceu comigo recentemente e que eu acredito ter sido uma mensagem de Deus. Tenho certeza de que muitos de vocês já tiveram experiências semelhantes, então espero que este vídeo possa ser um encorajamento para vocês. Há alguns dias, eu estava me sentindo muito para baixo e sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo na minha vida. Decidi dar uma pausa e ir dar uma caminhada na natureza. Enquanto eu caminhava, senti uma vontade repentina de parar e sentar em um banco. Eu não sabia porquê, mas senti que precisava apenas ficar parado e ouvir. Enquanto eu estava sentado, percebi uma bela borboleta voando ao meu redor. Era tão pacífico e tranquilo de se assistir. De repente, a borboleta pousou na minha mão e ficou lá por uma eternidade. Fiquei tão comovido por esse simples ato da natureza. Depois que a borboleta voou, senti uma sensação de paz e clareza me invadindo. Percebi que Deus estava me lembrando de que mesmo no caos da vida, Ele está sempre comigo e se importa até mesmo com os menores detalhes da minha vida. Senti como se tivesse recebido uma mensagem de Deus e era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Então, essa é a minha história. Espero que tenha sido um encorajamento para você e um lembrete de que Deus está sempre conosco, mesmo no meio das lutas da vida. Se você teve uma experiência semelhante, adoraria ouvi-la nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho